No radar vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Uma boa tarde aí para você. E estamos juntos aqui novamente para falarmos de Vasco. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, se torne membro. Seja membro a partir de 2,99. Tem um botãozinho azul aqui embaixo e você pode se tornar membro e também participar do nosso bate-papo lá no Telegram. Só você acessar o link que está lá na aba comunidade para quem for membro aqui do canal. Você também pode nos ajudar através de um Pix no Radar Vascaíno, arroba gmail.com. No Radar Vascaíno, arroba gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, arroba no Radar Vascaíno. E no Twitter, arroba radar underline vascaíno. Bem, gente, vamos começar aqui falando sobre as informações de venda de ingressos para a partida Vasco e Nova Iguaçu, que já começaram nesta segunda-feira. Na próxima quarta-feira, dia 2 do 2, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu pela terceira rodada da Taça Guanabara, às 21h35, em São Januário. A venda dos ingressos se inicia nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro, pelo site sociogigante.com e nos pontos de venda física, com valores a partir de R$ 12,00. No dia do jogo, as vendas online se encerram às 17h. Já nas bilheterias, as vendas vão até 19h35, horário de abertura dos portões. Sócios e não sócios poderão comprar os ingressos pelo site ou nos pontos de venda física, sendo que os valores dos tickets variam de acordo com a categoria do sócio gigante. Em razão dos protocolos para a prevenção da Covid-19, será necessária apenas a validação do comprovante vacinal completo pelo site que você está vendo aqui na tela, de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Os sócios terão os ingressos carregados em suas carteirinhas após a validação do esquema vacinal como forma de facilitar o acesso ao jogo. Caso o torcedor não tenha carteirinha, será necessário imprimir o voucher e trocá-lo pelo ingresso em um dos pontos de venda fixa. Portanto, fique ligado aí, já que você pretende ao jogo, para não dar mole e ficar barrado na porta, ok? E mais uma vez a história se repete, e como você está vendo aqui do lado, é especulado no Vasco, Pedro Raul acerta com o Goiás. Pois é, o centroavante Pedro Raul é o novo reforço esmeraldino para a temporada 2022. Portanto, mais um jogador aí que o Vasco especulou e a imprensa noticiou que ele foi parar em outro clube. É, diretoria. Tá ouça, hein? Agora uma rapidinha. Em seu Twitter, o jornalista Lucas Pedrosa, ele colocou o seguinte. Vasco empresta o atacante Marcos Dias para o New England Revolution dos Estados Unidos. O Vasco concluiu a negociação do atacante para o New England da MLS. O negócio será um empréstimo com passe fixado de 50% dos direitos econômicos do jogador. Esse valor terá que ser pago até outubro, mas a compra pode ser feita antes, caso o New England Revolution queira. Portanto, mais uma joia do Vasco saindo e essa diretoria não faz nada. E ontem, o segundo VP geral do Vasco, o Roberto Duque Estrada, deu uma entrevista aqui em um canal do YouTube e disse o seguinte. Não se importaria se um rubro negro viesse a comprar a SAF do Vasco. É, isso mesmo que você ouviu. Para o Roberto Duque Estrada, ele não se importaria que um rubro negro viesse a comprar a SAF do Vasco. É, rapaz. Aí fica complicado, né? E ainda tem gente que fica dando apoio à SAF. Bem, tem um áudio aqui de um advogado baiano. Inclusive, foi ele um dos autores daquela ação. Lembra aquela ação daquele jogo do Vasco com o Internacional que foi parar na FIFA que o torcedor tinha enviado para lá? Pois é. É o doutor José Luiz Siqueira. E ele fez um áudio. Na verdade, não foi nem me respondendo, mas sim respondendo um amigo meu. E esse áudio ele me enviou e eu pedi autorização a ele para que eu pudesse colocar uns trechos da resposta que ele deu. Portanto, eu quero que você escute com bastante atenção. Preste aí muita atenção mesmo nesse áudio do doutor José Luiz Siqueira comentando sobre o modelo da SAF e as consequências com o Clube de Regatas Vasco da Gama caso a SAF venha a vingar. Presta atenção. Existe um planejamento mais ou menos meticuloso que é feito pelas cabeças pensantes da mais Vasco, sempre Vasco ou pessoa ali do entorno do entorno do poder os áulicos e palacianos em torno do rei que eles estão elaborando uma situação para que, vamos dizer assim tente mostrar para a opinião pública olha, o Vasco é que vai ficar com 100% das ações. Veja, isso aí não resiste à página meia não chega nem à página 1 isso aí é uma falácia total. Basta ver o seguinte quando o Levin denunciou ele disse que inclusive ele deu os endereços com a PMG, escritório ali na rua do passeio que a KPMG já tinha sido contactada pelo Salgado visando busca de investidores internacionais ou brasileiros. Entendeu? Isso aí tanto que o próprio Levin falou olha, isso é mais isso é motivo para impeachment porque não tem autorização do Conselho Deliberativo autorização prévia porque não pode nem fazer isso, rapaz. Você não pode antes da manifestação dos poderes do clube e o cara já saia achando que é o dono. Aliás, essa ideia de que ele parece que ele age como se fosse o dono se resume bem é na questão dos jogadores da base. Simplesmente os jogadores que estão lá há 10, 15 anos chegam lá bem novinhos e de repente são dados assim vai embora. O negócio é conter despesas. A ideia é dizer tentar convencer os vascaínos através de um veículo de comunicação de massa porque de alguma maneira tem alguém sempre que lê e comenta pô, ouviu aquele negócio o próprio presidente está dizendo que essa história aí que estão inventando que o Vasco vem vender nada disso a ideia é essa o perfil da SAF no Brasil é esse mesmo entendeu? É 90% para o investidor e 10% por que que fica com a associação esportiva? É porque a lei abriga a lei abriga se a lei não obrigasse meu irmão ia vender tudo entendeu? Então outra ideia falaciosa que se tenta colocar é no sentido de que uma vez vendida a SAF vendida lá dentro do perfil que você coloca que é esse mesmo 90% para o investidor e 10% para a associação esportiva é uma ideia falaciosa de que o dinheiro que entrar para a associação esportiva pode ser a vista ou a perder de vista que esse dinheiro a torcida do Vasco está sendo vendida para a torcida do Vasco que esse dinheiro daí no outro dia até um conselheiro um conhecido conselheiro ele falou isso eu tive que intervir não foi nada no sentido de dar a lição não é apenas para alertar uma própria cabeça boa de um grupo político ele fala um conselheiro de um grupo político importante que apoia essa gestão ele tem essa ideia você imagina você imagina a opinião pública e você imagina também os outros os outros conselheiros entendeu é um camarada atuante que chegou e falou olha você já sabe até de o que eu estou falando entendeu uns 300 trezentinho lembra daquela conversa e o dinheiro o dinheiro que é produto da venda porque quem é dono da SAF quando ela é constituída é a associação esportiva a associação esportiva vende esse dinheiro a vista ou a praza ele entra para a associação esportiva a associação esportiva não vai investir esse dinheiro no futebol porque a partir do momento que há a venda da SAF há uma uma dissociação como se fosse um divórcio a associação esportiva fica de um lado e a SAF fica do outro CNPJ diferentes donos diferentes eu acho que danifica de forma praticamente irreversível o conceito de pertencimento hoje nós somos vascaínos e nós temos um sentimento de pertencimento nós pertencemos a associação esportiva clube de regatas vasco da gama e o clube de regatas vasco da gama nós temos a sensação de que nos pertence há uma via de mão dupla nesse sentimento de pertencimento entende e a SAF sendo vendida para um investidor você perde essa identificação entende aí você me pergunta você vai torcer é difícil né é difícil porque o sentimento de pertencimento ele não vai existir mais essa é a questão os caras não estão pensando nisso entende porque é diferente você fazer uma SAF num time num clube que não tenha tanta torcida é muito diferente o Cruzeiro tem torcida a nível regional o Botafogo também o Botafogo tem alguma coisa também a nível nacional na época do Garrincha isso aí criou muito na época a Rádio Globo nacional entrava e Garrincha ele era isso fez com que existam nichos alguns locais do Brasil tem torcedores do Botafogo você vai em Juiz de Fora tem uma torcida boa do Botafogo uma quantidade razoável tem alguns lugares mas não são tantos assim mas mesmo assim não se comparou com o Vasco você vê o Vasco décimo lugar do campeonato brasileiro e porra duas horas da manhã você vê o que aconteceu lá nos aeroportos do Nordeste aquela loucura toda um desfile na rua milhares de pessoas isso aí porra não é qualquer clube que faz isso se você pegar o Corinthians dificilmente vai acontecer isso com o Corinthians o próprio Flamengo dificilmente entende porque chegou na cidade chegou na cidade o Vasco não o Vasco existe esse problema nós estamos há muito tempo na fila mas a torcida é uma torcida muito apaixonada eu não tenho dúvida que a torcida do Vasco é uma das mais apaixonadas do mundo do mundo então esse sentimento de pertencimento fica seriamente comprometido talvez de uma forma irreversível se o Vasco o futebol do Vasco vai se transformar numa SAF entende quer dizer se for inevitável agora quanto a questão do controle acionário eu não tenho a menor dúvida de que o Vasco não vai constituir uma SAF para manter 100% do capital isso é uma loucura não tem o menor sentido é evidente que o Vasco vai vender a participação e nesse nível que você falou 90% o perfil da SAF no Brasil é esse mesmo é 90 a 10 10,90 é isso entendeu então é isso eu poderia falar mais mas eu acho que deu mais ou menos para responder o que você está perguntando um abraço portanto está aí o comentário do doutor José Luiz Siqueira o qual eu agradeço falando sobre a SAF o modelo e as consequências para o clube de regatas Vasco da Gama eu gostaria que você comentasse o que você achou dessas explicações do doutor José Luiz Siqueira com relação a SAF no Vasco bem minha gente esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora e lembrando a você que daqui a pouquinho às sete e meia eu vou estar lá no Conversa entre Vascaínos e hoje é aniversário do canal do doutor Alexandre Carvas parabéns meu amigo um ano aí de canal também e sucesso sempre e também quero lembrar a você que às dez da noite a gente vai estar aqui no Radar Vascaína fazendo a nossa live noturna portanto eu conto com você ok um forte abraço e a gente se vê valeu e aí e aí e aí Amém.